No nosso curso de sapateiro de reparos, nós ensinamos a fazer diversos serviços. Entre eles, costurar couro. Costurar sapato de couro, costurar tênis, costurar bolsa. E a costura, como todo mundo deve saber, ela requer agulhas. O sapateiro usa desde agulhas simples, comuns, finas, pequenas, agulhas médias, agulhas razoavelmente grandes, agulhas bem grandes. Agulhas grossas, agulhas curvas. Para quem não conhece, serve para colocar a linha na agulha. Você coloca aqui. Enfia a linha aqui. Puxando. Precisa ser mais fina, né? Mas você entendeu como é que funciona. É adequado que você use um dedal. Dedal protege o seu dedo. Há quem use em outros dedos, inclusive há dedais para o polegar. O sapateiro normalmente usa esse de couro. Ele pode ser encontrado em lojas especializadas. Ou então, você pode confeccionar. Depois que você aprender a usar as agulhas. Tá ok? Muito interessante entre as novelas também, É essa, americana. Aqui em São Paulo, ainda não encontrei em lojas. Mas no Paraná, eu sei que tem. A linha corre aqui dentro. Ela vem. Aqui dentro tem uma carretilha. Tem uma carretilha. Onde tem enrolada a linha. Isso é prático. Depois que você pega o costume, o jeito para a coisa. Ela funciona como as outras. Você vai furar. Aqui eu vou usar o furo que já existe. Mas você vai furar. Vai utilizar a mão para puxar aqui. Vai trazer a agulha para fazer um novo furo. Ela é bem aguçada. Você vai colocar aqui. Vai trazer. Depois a gente vê isso. Nós vamos mostrar como fazer uma. A partir de uma agulha de crochê. E vamos mostrar como costura. Essa é só a agulha. É só a sovela. A sovela serve para o sapateiro. Ou coureiro. Pessoas que trabalham com bolsa. Trabalham com sapato. Trabalham com couro. Outros materiais parecidos. Vai utilizar algo parecido com isso aqui. Normalmente. Pode ser furado com essa sovela. Muito utilizada pelo sapateiro. Só para furar. Ela é específica. Só para furar. Nós temos essa daqui também. Isso fura. Mas fura de verdade. Fura gostoso. Agora. Igual a essa daqui. Nós temos essa aqui. Que já está no cabo. Só a propósito. Para quem quiser. Normalmente. Eu compro uma dessa daqui. Que eu posso colocar. Trocar as agulhas. E passo na lixadeira. Por que? Quando eu estou trabalhando. Que eu solto. Ela não fica rodando. E eu coloco. Ela fica parada. Onde eu preciso. Ela fura. Ela fura. Puxa. A linha. Depois a gente vê isso. Para você ter uma dessa daqui. Se você não encontra com facilidade. Se você tem vontade de fazer. Você pode começar. A partir. De uma agulha de crochê. Na internet. Você vai encontrar. Diversas situações. Nas quais. As pessoas ensinam. Você fazer isso daqui. Com uma lima. Mas vai envolver. Você ter uma lima. Você ter essa vontade. Esse tempo. Aqui não. Aqui você vai. Comprar uma agulha de crochê. Que pode variar. De dois. Três. Quatro. Cinco reais. Não é um preço absurdo. Você. O que você vai ter que fazer. É lixar. Aqui. Aqui. E deixar. Uma ponta aguçada. Que vai servir. Para furar. Como. As outras furam. Certo. Você vai. Precisar. É adequado. Que você pegue. Um pedaço de cabo de vassoura. Faça um furo. Onde você vai. Com. Com esse. Você vai fazer o cabo. Certo. Em geral. A sugestão. É que. Você. Encontre o centro. Uma vez encontrado o centro. Você vai. Com o martelo. E um prego. Você vai fazer um furo. Mas como. Nós estamos. De uma outra maneira. Fazendo o furo. Com a ferradeira. Com a ferradeira. Uma vez feito o furo. No que vai ser o cabo. Nós pegamos. Aqui. A agulha de crochê. No caso. Estamos utilizando. Uma de 4. Milímetros. Porque. É mais fácil. De ser vista. E. Ao que parece. Vai ter um bom acabamento. O furo. Feito. Já é para ela. Mas. A sovela. Ela se parece. Muito mais. Com uma de. 2. Milímetros. Uma agulha de crochê. Essa daqui. Ela é. De. Do Japão. Da marca Tulip. Mas ela. Ignorando esse número 2. Ela é de. 1.5 milímetro. Ela tem uma espessura. E um formato. Próximo. A nossa. Sovela. Ou seja. Se você não tiver. Uma dessa daqui. Mas. Não sei por que motivo. Você teria um cabo. Já pronto. Com. Esse formato. É importante. Vou observar aqui. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Que a gente está filmando. Aqui não é um estúdio de filmagem. Mas aqui. Ele sai. Entendeu? Aqui. Se você tiver. Agulha de crochê. Essa é uma agulha de crochê. Sim? Agulha de crochê. É possível? É possível. Aqui. 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 Para colocarmos nossa agulha. Como já disse. Essa. De 4 milímetros. Nesse furo. Primeira coisa que nós vamos fazer. Caso você tenha uma lima. É limar. Essa ponta. Limar essa ponta. Agulhando. Deixando afiada. Você vai afiar. Com uma lima. Caso você tenha uma lima. Para que você consiga o formato semelhante a do prego. Por que? Você vai empurrar. Como que empurra o prego. Você vai empurrar essa parte. Você não tem uma lima. Talvez você tenha uma pedra de amolar. Você vai fazer uma ponta semelhante a do prego. Você não tem uma lima. Você não tem uma pedra. Mas quer fazer? Então está legal. Você vai até a calçada. Vai até o cimento. Vai em cima de um pedaço de uma pedra. Que seja mais ou menos lisa. E vai conseguir o efeito. Nós vamos fazer no esmeril. Só um momento. Nós vamos utilizar o esmeril. Como essa agulha escolhida é de alumínio. Ela não faz raísca. Mas peguei um pedaço de uma broca. Para mostrar para você que isso faz raísca. Está ligado. Se você tiver uma luva é melhor. Porque... A temperatura vai aumentando. Fica difícil segurar. Mas... Você entendeu... O que a gente queria. Aqui nós temos nossa agulha de crochê. Com a base aguçada. Afiada. Para que? Para cravar na madeira. Nós já temos um furo. Não use de muita força. Você pode rachar o cabo. Ela não tem ponta. É o que falta. Novamente. Você pode fazer na lima. Inclusive. Acho que fica até mais precisa. Se você trabalhar na lima. Você pode conseguir. Uma ponta mais precisa. Novamente. Você pode usar uma pedra de amolar. Mas nós vamos usar o esmeril. de freio. E aí Se inscreva no canal. Uma vez que você tem a sua sovela feita com agulha de crochê. Você vai poder furar, engancha e puxa. Tem um elo, você fura e toma cuidado para não furar o seu dedo. E novamente faz um laço e puxa. E aí você toma cuidado, mantém aqui. Você puxa. Vou ser dentro do laço. Vem. Deu para compreender? Se ficar difícil, dá uma olhada nos vídeos do nosso amigo da sapataria sergipana. Ele explica perfeitamente bem. Você vai entender direitinho. Deu para compreender o seu dedo. Agora que você já viu como fazer a sua agulha. A partir de uma agulha de crochê. Você já viu como fazer o cabo. Tem um monte de gente que ensina a fazer o cabo. Nosso amigo da sapataria sergipana. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele ensina você a fazer a sovela por um outro método. Que também é muito bom. Ele ensina a fazer a costura. E aí você vai costurar o que você quiser. Seja um sapato. A propósito. Toma cuidado. Isso aqui pode acontecer. É igual crochê. Você já fez crochê? Não, né? Mas... Aqui nós temos a linha. Muita gente faz o seguinte. Mede um braço. De um braço... De um braço... Do braço da mão esquerda, por exemplo. Até o ombro direito. Tem aproximadamente um metro. Aí você dobra. Puxa mais um. Você tem dois metros. Desde que... Você saiba que é suficiente. Tesoura. Tesourinha tá aqui. Você corta. Já ouviu falar? Que em casa de ferreiro o espeto é de pau? Pois é. Nós vamos... Você poderia me perguntar por que eu não usar a minha sovela que eu acabo de fazer. Porque no nosso caso, nós somos profissionais. Essa daqui é meio grossa. Ela teve efeito didático para você entender. Nós vamos usar a profissa. Certo? Você tem que tomar cuidado. Tirar a palmilha antes. Outro cuidado que você deve ter é com o seu dedo. Tem mais coisa para tirar. No meu caso. Você vai... Você vai no nosso caso. Deixa eu ver. Cadê o ângulo? Cadê o ângulo? Ah, esse aqui é o ângulo melhor. A gente vai fazer uma costura aqui em volta. Tá? Aqui é assim, ó. Falta que tem alguém para filmar para a gente. Mas não tem a gente mesmo que filma. Então, você vai furar. Ah, que beleza. Que beleza. Deixa eu ver se dá para ver a agulha. Não, não está. Não dá. Está escuro. Eu estou vendo aqui. Mas, ó. Eu estou vendo. Eu vou pegar a linha. No começo, eu recomendo você pegar ela dobrada pela metade. Depois, com o tempo, você vai perceber que é melhor deixar uma parte mais comprida que a outra. Você vai... Sem poder olhar. Porque você... Seus olhos, você não tem uma micro câmera lá. Seus olhos não vão poder entrar. Então, você vai... Fazer aquele elo. Aqui, você vai... Puxar. Puxar a linha. Novamente, você vai lá por dentro. Trabalhando no tato. Às vezes, acontece isso. Vem duas. Isso é uma confusão. Você precisa passar essa daqui por dentro. Isso vai ser uma confusão. Mas, parece. Mas, não é. Um ponto. Aí, ó. Você pode deixar assim. Aí, você mais ou menos na mesma medida. Que o outro ponto. Você vai furar. Lembre-se. Lembre-se. Sua mão está aqui dentro. Fure com cuidado. Você vai dobrar a linha. E, lá dentro. Você vai puxar. E, aí, você vai puxar por dentro dessa outra que você já havia feito. São diversos os pontos possíveis. Agora, nós vamos fazer um ponto. Agora, nós vamos fazer um ponto. Do qual eu gosto muito. Ele tem um acabamento bacana. Você vai começar dobrando a sua linha encerada. Em dois. Com um tamanho igual. Você vai dobrar pela metade. Vai fazer o furo. E, toda hora, sai palmilha daqui de dentro. Não sei porque tem tanta. Mas, enfim. É o calçado do sapateiro. Certo? Lá dentro, você não está enxergando. Você vai colocar. E, agora, atenção. Você puxou. Você vai segurar uma das pontas. E vai tirar totalmente a outra ponta. Certo? Vai ficar assim. Dessa maneira. Você, com a suvela. Eu prefiro cerca de 7 milímetros. 1 centímetro. De distância entre um ponto e outro. A propósito. Eu estou usando linha verde. Para facilitar a visualização. Poderia ser branca. Mas, aí, depois, você vai dar mais trabalho. Eu posso pintá-la depois. Enganchei. Puxei. Eu puxei aqui, ó. Eu tenho o laço aqui. Meu polegar está no laço. Certo? Eu pego essa linha. Essa que está pendurada. Do lado de fora do sapato. Passo por aqui. E trago ela toda. Trago ela toda. Aí, puxo o de dentro. No que puxo o de dentro. Ficou um ponto. Vamos fazer mais. Cuidado. Seus dedos estão lá dentro. Não adianta eu falar, não. Sabe como é que você vai descobrir? Você furar várias vezes o seu dedo. Ah, mas eu rio, porque eu também já me lasquei. Aconteceu comigo. Aqui. Passei toda a linha. Ó. Está vendo? Vou fazer mais. Provavelmente, a partir daqui, eu acelere o vídeo. Para você não ter que ver eu fazendo ponto a ponto. Passei toda a linha. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto